Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Álvaro e eu estou aqui trazendo mais novidades do mundo de IoT que foram lançadas nas últimas semanas. A primeira notícia que eu vou trazer aqui para vocês é que essa semana teve o TensorFlow Summit, que basicamente é um evento focado em falar de Machine Learning, TensorFlow e de tecnologias do Google relacionado a isso. E eles anunciaram o lançamento dessa plaquinha aqui, que é a Google Coral. Basicamente, ela é uma placa similar a um Raspberry Pi, então realmente roda um sistema operacional ali nela. Mas ela tem um item ali muito especial, que ele tem uma TPU voltada para realmente dispositivos de borda ali, ou de Edge Computing, como a gente chama. Então a ideia dela é que ela consegue rodar algoritmos de Machine Learning praticamente em tempo real ali, nessa placa, tudo funcionando ali offline e tudo mais. Então, por exemplo, você consegue... Eles comentaram aqui que você consegue rodar, por exemplo, um modelo que faz classificação de imagem a 100 frames por segundo. Então isso é muito rápido realmente. E além desse formato em plaquinha aqui, como se fosse um Raspberry Pi, você também consegue... Tem esse outro modelo aqui, que ele é como se fosse um pendrive, que também tem essa mesma Edge TPU. TPU basicamente é uma Tensor Processing Unit. É como se fosse uma GPU, só que apenas para aprendizado de máquina, que é o que tem nessa plaquinha aqui. Então tem o modelo dela também que é USB, que você consegue, por exemplo, usar e fazer inferências de forma mais rápida no computador rodando Linux. Então também é uma opção bem interessante que foi lançada. Outro lançamento interessante que também saiu no TensorFlow Summit foi o TensorFlow Lite for Microcontrollers, ou seja, é o TensorFlow que pode rodar em microcontroladores. Eles anunciaram o suporte para algumas placas aí, né? Uma delas é o STM32, então ele roda aí em ARM microcontrolado, entre outras plaquinhas também que você consegue rodar isso. E em parceria com a SparkFun, eles fizeram uma placa, que é a SparkFun Edge, que é uma placa que você consegue rodar Machine Learning aí no microcontrolador, né? E ele vem com um exemplo aqui, ele já vem com um código de exemplo rodando Machine Learning, em que ele faz análise de áudio, né? Então essa placa, ela tem dois microfones, e aí ele, por exemplo, se você falar sim ou não, né? No caso é em inglês, ele consegue detectar essas palavras, e aí ele acende alguns LEDs de acordo com a palavra que você falou. E o legal é que você consegue retreinar esse modelo com outras palavras, por exemplo, e colocar nessa plaquinha aí, e testar aí essas maravilhas que é poder rodar, né? No Machine Learning aí, até mesmo no microcontrolador. Então é um projeto bem interessante aí que foi lançado. Saindo um pouco aí de Machine Learning, né? Outro post que eu achei bem interessante, saiu no Hackaday, De novo, falando de blockchain, né? Eu não sou um expert nisso, mas eu tô começando a ler aí pra ver se eu aprendo mais sobre isso. Mas ele fez um projeto bem interessante aqui, que ele, basicamente, ele se conectou na blockchain aí do Ethereum, né? Usando Python, no caso MicroPython, e rodando num SP8266. Então é um projeto bem interessante aí, que ele explica tudo mais, ele consegue controlar um LED usando os contratos inteligentes do Ethereum. Então é um projeto aí que também recomendo vocês darem uma olhada, E por último, né? O projeto da semana. Achei um projeto bem interessante aqui. Basicamente, o que ele fez foi, ele queria monitorar como estava a saúde do hamster dele. Então ele conectou um sensor ali infravermelho pra contar as rotações na rodinha do hamster. E aí também mostrava a velocidade e distância que foi percorrida aí pelo bichinho. Então é um projeto bem simples aí, mas é bem interessante. Tem aí, vai estar o link aí na descrição pra vocês darem uma olhada, né? Então ele mostra aí quanto que ele percorreu, a velocidade aí que o hamster atingiu e tudo mais. Então fica aí pra vocês olharem o projeto da semana. E pra essa semana era isso. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo de novo. Todos os links vão estar aí na descrição do vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar aí com os amigos, né? E se inscreva no canal pra não perder nenhum conteúdo aí de novidades de IoT que eu vou trazer aí pra vocês, né? Espero vocês aí no próximo vídeo e até a próxima.